No século XIX, o chamado darwinismo social alcançou grande adesão por parte da intelectualidade brasileira, e o médico e professor da Faculdade de Medicina da Bahia, Raimundo Nina Rodrigues, se tornou um dos maiores expoentes do racismo científico e eurídico, afirmando em suas obras que pretos, africanos e afrodescendentes não estavam em estágio evolutivo igual dos brancos europeus e seriam inaptos à vida civilizada. Um de seus alunos se graduou em 1889 e se tornou professor daquela faculdade de medicina, fato este que seria uma das primeiras provas concretas contrárias às teorias eurídicas do Dr. Nina Rodrigues. Aquele aluno era o Dr. Juliano Moreira, um jovem preto que deu provas não só com suas obras, mas com sua experiência bem-sucedida na medicina, do equívoco do racismo científico. O Dr. Juliano Moreira é considerado o pai da disciplina psiquiátrica no Brasil e um dos mais renomados especialistas em tratamento dos transtornos mentais. Ele faleceu em 1933 e seu nome é homenageado em vários hospitais psiquiátricos espalhados pelo país. . Obrigado.